Olá, 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 nerds! Bem-vindos ao Nerd Player de 12 Minutes, segundo Nerd Player, vamos continuar essa história maravilhosa. Gente, esse jogo, um jogo simples de uma situação, que você tá dentro de um apartamento, é um jogo de time loop, onde você tem 12 minutos pra resolver uma situação. A situação é, o policial chega, prende todo mundo, acaba com a tua vida, e aí você volta pro início. E o maneiro dos jogos de time loop é que ele é mais ou menos que nem um roguelike, né? Ou seja, roguelike você morre, você volta pro início, retém alguns poderes, algumas coisas. Nesse caso, como é um time loop, sempre que dá merda, sempre que você morre ou acontece alguma coisa que não deveria, você volta pro início da situação, do início dos 12 minutos que você tem pra resolver. Mas o que você retém? Informação. Então a cada loop você tá mais informado sobre a situação que tá acontecendo, e isso vai te ajudar a ter ideias de como navegar e resolver a sua situação em 12 minutos. Um jogo muito maneiro com um elenco estelar, tem William Dafoe, James McAvoy, Daisy Ridley, muito, muito intrigante. E a gente já jogou um episódio, se você não viu, tem link aqui no post pra você ver o primeiro episódio. Cara, é um mistério. O qual é desse mistério, a gente vai tentar resolver neste episódio. Eu não sei se a gente vai conseguir. Momento Jaba absurdo. Sim, nerds, eu quero falar do Hotmart Sparkle. Olha só, esse mês nós estamos focando nossa campanha na galera do Bola Presa. Sim, Denis e Danilo construíram uma comunidade muito foda sobre NBA. Eles têm podcast, eles têm site, blog, eles têm tudo. E uma comunidade no Hotmart Sparkle. Se você não conhecia, cara, é muito maneiro. Porque lá eles fazem análise de jogos clássicos, o dia a dia da NBA. E a parada mais importante de NBA nesse conteúdo, eles respondem conselhos amorosos. É muito maneiro, eles são muito maneiros. Se você não viu, a gente fez o Nerd Player de NBA 2K22 com eles. Foi muito legal. Eu quero trazer, a galera pediu, mas eu quero jogar mais NBA aqui 2K22. Porque a gente perdeu de bastante. Eu quero fazer esse placar, né? Eu vou treinar antes. Mas olha só, vai conhecer a comunidade deles no Hotmart Sparkle. Porque eles souberam monetizar o trabalho deles, o conhecimento deles, a paixão deles. E eles pagam os boletos com a comunidade deles no Hotmart Sparkle, gente. Então é muito maneiro. Eles construíram uma comunidade bem grande, bem expressiva, muito engajada. Vai lá participar, clica aí pra você conhecer. E não se esqueça que o Nerd Bunker Originals também tá lá. Nossa comunidade do Nerd Bunker. Que todo dia publica dicas do que você vê no fim de semana. Os bastidores do Nerd Bunker. Mais análise, tudo sobre o universo do entretenimento que você tá acostumado a ver no Nerd Bunker. O Nerd Bunker Originals é uma comunidade gratuita. É só você clicar aqui e seguir. E você vai ter mais Nerd Bunker todo dia na sua vida. Segue a gente e vou lá pra exalar o link aqui no post. E ó, o tempo tá passando. Vamos lá, Zagal. 12 minutos, corre aí. O tempo vai passar. Vamos lá, Zagal. Vamos lá. A gente já sabe o que tem que fazer. Não, eu esqueci. Não, não é impossível. Polícia? Polícia? Não sei. Caraca! Respeita a mão na cara. Tu voltou no tempo, Zagal. Aconteceu alguma parada errada que tu já resetou. Ó, fechou a porta, isso. Vai botando na mesa. Pô, tu também tá de sacanagem. Caraca! Que que é? Eu não morri. Eu não morri. Você viu? Ela tomou um choquinho. Você tem que ligar o interruptor e tomar um choquinho. Pro segundo derrubar o cara. Você tem que botar ela pra dormir. E você tem que ligar o interruptor uma vez. E esperar o cara chegar no quarto. Sem ver você. É isso, Zagal. Teoricamente, ele vai entrar no quarto, ligar a luz e tomar um chocão. Aí. Nossa. Caraca, vai. Revista o cara. Ah, tira. Nossa, boa. Caraca, excelente. Olha as mensagens dele. Abelhinha. Aí, aí. Papai, não se esqueça de ligar. Ah, não. O cara levantou. O cara levantou. Eu não acredito. Eu não acredito. Onde estão todos os chocos? Está aqui, meu amorzinho. Que desgraçado. Oh, sim. Obrigada. Estava precisando pegar um. Ela já está procurando. Tem que te esconder, né? É, ela vai levantar aqui e eu vou me esconder. Oh, pagou. Boa, garoto. É isso. Pronto. É agora, é agora. Acabou pra você, William Dafoe. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Aí. Acelera. Agora, atenção. Ah, garoto. Aqui, desgraçado. Tá, agora calma. Pega a disparada dele. Primeiro pegar isso, pegar isso, pegar isso. Pega isso. Pega tudo. Pega isso. Agora prende a mão e o pé. Mas então, não sei se eu vou conseguir prender o pé. Vamos ver. Caraca, agora dormiu tudo errado na cama. Porra. Remédio fortíssimo. Todos esses medicamentos têm na fórmula uma substância conhecida como benzodiazepina. O uso crônico de benzodiazepina é muito danoso. Ah, meu. Ah, então tu tem que... Mata? Matar o cara? É. Porque você pode ter tempo de olhar as paradas dele. Vou usar a faca dele. A faca dele. Meu Deus, ele vai cortar. Vai abrir. O que que tu vai fazer? Ah, caraca. Facadinha na maciota. Caraca, meu Deus. Não, não adianta falar que você é inocente, você acabou de facar o cara. Sobre a filha dele? É, porque tinha o negócio do celular que tá falando com a filha. Falar, perguntar sobre o relógio, perguntar sobre as acusações de amicílio. O que estamos sendo acusados exatamente? Você realmente não tem ideia, não é? Huitos anos atrás, ela matou seu pai em sangue. Caraca. Como é que você sabe que foi ela? O que faz você pensar que ela fez isso? Claro que ela fez isso. A mesma arma, a mesma sala. É óbvio. A mesma arma, a mesma sala? Não é tão óbvio. Como assim? Como ela morreu? Ela o matou. Por que ela faria uma coisa dessas? Isso, 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 né? É uma motivação. Por que ela poderia fazer algo assim? O dinheiro, a jealousy. No ano passado. Você deve perguntar ela. Caraca, por que tá... É, pergunta tudo. Você ainda está após ela? É tão longo. Eu nunca pari de olhar. Nossa, será que ela começou uma nova vida? Aquele negócio, sabe? Julia Roberts, vai pra outra cidade. Pertado sobre o relógio. Ah, não. Porra, no seu caso, deve saber. Minha! O que? Meu Deus. Vai ter que levantar esse safado. Caraca, peraí. Perguntar sobre a relação dele com o pai. Eu conheci o seu pai, certo? Sim. Ele foi bom para mim. Me ajudou muito. Eu ovo isso. É isso. É o que? É o assassino? Pertado sobre a filha dele. Como é a filha que você está fazendo? O que você vai dizer? Você é um filho de uma p***a! Tá, fala... Não, fala o que vai sair nossa aí. Fala tudo. Ei, ei. Ei, eu estou desculpa que eu peguei, mas... Eu sou inocente. Eu apenas descobri sobre tudo isso. Eu não tenho nada a ver com isso. É tudo ela. Então, porra, deixe-me fora disso. Você deveria ter pensado sobre isso antes de você me torturar. Não, eu só foi uma facada. Deixe-me ir, agora. Caraca... E aí? Olha o celular dele. Olha o celular dele. Cara, esse cara é... Eu tenho... Não, não, não. Ele tá... O cara tá faqueado, não é possível. Ele vai te derrubar. O cara me derrubou várias vezes com um soco só. O cara tem que te faquear, então vai ter que matar o cara? Eu acho que sim, né? Meu Deus! Não tem que fazer mais aqui. A gente tá numa situação... Mas é que... Ai, eu não sei. Você vai dar reboot quando tu matar o cara. Eu não sei, mas... Será? Não sei. Não, tenta olhar o celular. O cara tá no chão. Se eu olho o celular, ele me pega. Peraí, eu vou sair daqui pra olhar o celular. O cara tá fudido. Tá isso, fecha a porta. Tá, agora olha o celular. Vai lá, os e-mails. Abelhinha. Papai, não esqueça de ligar antes da sessão, ok? Você sempre esquece de uma cansada, tararela. É isso? Queria que estivesse aqui comigo. Câncer é um saco. Nossa! Meu Deus! Desculpa, foi muito agressivo. Eu tô exausto. Eu fico feliz. Ainda me ouve. Não dá de ideia. Nossa! Plantar o que que foi? O que que foi isso? Não, resetou. Não! Estamos só começando. Af, que saco de novo isso tudo. Acelera muito. Devagar. Tu vai... Vou prender ele, né? Tem que prender. Mas tu vai dar aquela... Aquela lambidinha. Então, mas aí ele morre, né? Não é um problema isso. Então, mas se você não fizer isso, ele levanta e te mata. Vai levantar. Ele vai levantar. Você tá maluco que o cara vai levantar. Dá uma facada, dá uma facada. Mas ele morre. Mas aí você tem que vir com o celular, cara. Olha, levantou. Ah, será que ele não vai ter como abrir a porta? É, não tem como abrir a porta. Ah, ele pode virar de costas e abrir a porta, né? Tá, então olha o celular aí. Olha, ele não quer abrir a porta. Como? É, ele virou de costas. Aí. Cala a boca. Ai! Ai! Ah, não! Matou o cara. Puta, caraca. O cara ainda enfiou a cabeça pela parede. Vai, plano de saúde. Plano de saúde. Plano de saúde. Sua conta vencer. Vem pagamento referente ao saldo. O próximo mercado. Sua pagamento não seja recebido. Ah, tá sem dinheiro. Tá com a filha com câncer. Putz, grila. O cara foi atrás do relógio. É um negócio de deseroste, maluco. Deseroste, essa é a questão do hospital. Acredita em mim, papai. Tô estressado. Preciso que você me ouça aqui. A gente vai superar essa. Gente, o cara tá... Nossa. Estou exato. Eu só queria que você estivesse aqui. É tão injusto você... Muito obrigado por me apoiar, papai. A mamãe ficaria orgulhosa. Você me deixa mais forte. Caraca, bom. A gente descobriu já o plano do... Qual é a parada do cara. Agora, o relógio. A gente consegue achar o relógio no banheiro? Mas ela tá no banheiro. Onde que ele achou? Aqui embaixo, né? Foi ele que achou, não foi ela? Pois é, foi ele que achou. Não sei onde... Se a gente tem acesso. Como achar esse relógio, brother? Nossa, olha a poça de sangue aqui do chão. Meu Deus. Se eu matar ela também? Não, cara. Maluco. Qual é? Tá... Tá... Tá coisada. Então vai me matar. Não, já que... Queimou. Ah, que merda. Que merda de vida. Que merda arrumada, né? Ai, que encancetado. Eu não sei o que fazer. Não, calma. Vou velar o corpo. Ai, pronto. Doze minutos. A gente tem mais informação agora. Pode ser que a gente consiga perguntar a ela. Não, mas deixa eu dar preparado aqui, né? Se a gente precisar fazer ela dormir. É que o cara vai chegar daqui a pouco. Então, mas eu preciso estar pronto para ela dormir, cara. Se o cara chegar e ela não estiver dormindo, a situação fica uma merda. É. Então eu posso começar uma conversa aqui, mas eu tenho água já pronta, sacou? Aham. Falar para ela sobre o policial, perguntar sobre o passado dela, outros assuntos. Qual é o motivo para uma noite tão especial? É, ela quer contar que ela está grávida. Vamos ver. Talvez eu consiga ter outros diálogos com o cara, né? Ah, vamos ver. Eu já vi que a morte dele não influencia, então eu posso dar facadinha. Caraca, é o mais pesado dessa vez. Pois é. Pessoa. Pa, 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 pa. Isso, não segura muito ele não. Tu vai dar uma facadinha? Vou, vou. Vai passar manteiga? Vou esperar ele acordar, que não vai entender que está sendo assassinado. Você não vai entender que está sendo assassinado. Putz grilo. Você vai passar ele para dormir? Como que ele só vai fazer ele beber? Não, eu posso enfiar. Engorda essa ameaça. Ele já está em coisa. Ah, acordou. Acordou, acordou, acordou. Vou passar uma facadinha aqui, ó. Ah... Na virilha. Caraca, esse cara também... Ele está sabendo o que está fazendo. Exatamente. Eu... O que você quer? Você vai soltar o cara? Tá, solta. Vamos lá, vamos conversar. Seu bizarro. Soltei você. S***. Ah, Dizzy, eu não posso... Mano. Levantou e caiu. Morreu. Ixi. Eu vou ver a faca para ele. Toma sua faca. Toma seu celular. Vou fazer aquilo, roubou. Roubou a chave da minha mulher. Roubou o livro da minha mulher. Ah, que ótimo. Ai, meu Deus. Tensão. A gente, ó... Sabe uma coisa que a gente não fez? A gente não deixou ela contar que ela está grávida. Verdade. A gente preparar a sobremesa, talvez a gente tenha uma pista nova. Vamos lá, vamos lá. Pega as panacotas. Uma macota. Obrigado. Obrigado por ajudar com as panacotas. Ó. Climinha. Vai ligar a mão. Ai, estou nervoso. Vai, vai, minha filha. O cara vai chegar. Cadê? Calma, cara. Eu quero aquela traga. Ela tem que trazer, né? O quê? Ela que tem que trazer o assunto, né? É, vamos ver se ela traz. Então, quando é um descerco? Não é só um descerco? Eu tenho algo para compartilhar. Descerco e um presente? Quando é isso? Meu dia deus? Apenas abri-se. Ah, ó. Gente, um minuto para dar merda na vida de vocês. Então? Você vai dar? F***. Fala com ela, fala com ela. Eu estou pregnant. Nós estamos com um bebê. O quê? O quê? Ah, porque Dahlia? Boa. Ah, até porque está na roupa. Vai ser sensacional. Vai, vai ser sensacional. Vai ser sensacional. Vai ser sensacional. Você acha que? Você me engana? Você é incrível. E eu, você sabe, decente. O bebê que nós fazemos vai ser incrível. Agora me dá relógio. Você vai ser tão... Tão amado. Sim. Descobre. Deus. Eu te amo. Olha. Bond. Olha. Vai dar merda agora. Gente, agora é bom. Ei, eu tenho uma ideia. Não me engança. Mas você quer dançar comigo? Vai, vai. Vamos dançar. Absof. Sim, vamos lá. Aí, ó. Boris. Doris. Dança. Tem mais dois minutos de... Aí, ó. Acabou a sua vida. Eu não consigo lembrar a última vez que nós dancamos. Ah, fi. Eu vou pegar. Ah, ele vai contar pra mim. Nossa, que bosta. Ah, não é? Ela vai contar. Ela vai contar. Não, 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 não. Não. Ela vai contar. Mas a gente já sabe onde está. Mas é... Porque era... Não, o cenário é outro. É bound. Ela sentiu um... É, é verdade. Ela... É, da outra vida ela não fez isso, não. Pode crer. Cara, vamos ver se a gente consegue ver se é a loja. Então, é aqui. Ela falou que é aqui embaixo, ó. É, embaixo da armada de remédio. Mas eu não tenho acesso. Tá, mas clica na armada de remédio. Vamos lá. Se você... A igreja de ventilação. Ah, safado. Jogo safado. Jogo safado. Não fazem mais jogo difícil pra ninguém. É, é, é. Hypocritical. Tava escondido. Aí, aí. É o relógio, o relógio. O relógio do jogo. Tem que mostrar pra ela o relógio agora. Não, não, calma, calma, calma. Tem que confrontar ela com o relógio. Cara, agora vai dar certo. Agora vai dar... Ah, mas ela já me viu. Que bosta. Então, calma. Poderia me esconder. Confronta ela com o relógio. Fala. É. Metendo o bolso. Tudo que você pode falar, você pode falar tudo. Mas aí você pode estar falando uma mentira, por exemplo, se você não tiver o dado. O relógio. Eu acabei de pegar o relógio. Mas é que é um argumento muito raso. Eu não faço ideia de como eu posso provar. Bem, eu vou pegar a roupinha do bebê. Mas ela já ficou puta quando eu fiz isso. Não, mas ela já tá querendo que você prove. Então vai lá pegar a roupinha do bebê, vai. Não, mas ela já tá querendo que você prove. Não é um argumento muito forte pra saber o futuro, mas... Olha lá, mostra pra ela. Esse presente. Olha, olha, é claramente aberto. Mas eu sei que há bebês dentro. Aaaaaaah! Aê! Aê! Oh, sim. Eu quero dizer, eu acho que eu faço. Sim. Eu não sei onde começar. Meu pai não sempre era o homem que ele queria ser. Sua mentirosa! Depois que eu nasci, minha mãe estava realmente focada em mim. E eu acho que meu pai se sentiu... E eu acho que meu pai se sentiu... Não importa. Ele começou a dormir com a minha mãe. Eu acho que meu pai... Foi a start de minha mãe. O meu pai foi o meu pai. Não foi o mesmo. Depois que ela morreu. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu quero dizer... Eu me desculpe. Eu me desculpe. Como as pessoas que amam, certo? Enfim... Ei... Eu sei que isso é difícil Mas, por favor... Eu preciso saber... Sim... Sim... Um... Christmas Eve... Ele me pegou tentando sair... E eu estava tão louca... Eu pude ele... E ele... Ele me... Jesus Cristo... De qualquer forma... Eu vi o Red... Claro... E... Ele sempre tinha armas... E... Eu... Eu peguei... E eu... Ele... Ele... Ai, meu Deus... Ah, não! O cara chegou! E eu... Acabou... Acabou aqui no New Year's Eve... Ah, não! A palavra no frio foi levada uma hora... Depois que eu saí aqui... Eu estava... Eu estava me levando... Mas... Foi um ano novo... Ah, filho! Polícia... Eu tenho uma garantia para a sua arrestação... Ei! Eu sei... Olha! Eu sei... Eu sei... Eu sei... Isso é muito mais complicado do que você pensou... Ela não pode ser... Não, não... Não... Não se move... Espera... 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 Vamos ver... Ela está com o relógio agora... Calma... Ela já abriu o jogo... Eu já sei onde está o relógio... Eu posso falar para ele... É verdade... Você está sendo arrestado por seu pai... Oito anos atrás... Não... Ei... 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 Listen... Vamos perguntar da filha... Ih... Vai te matar... Puta merda... Não... 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 Aff... Que saco... Falou em uma foto uma hora ali... Ah, olha aí. É, é isso, essa é a prova. É a prova, ela tava em Nova York no dia que o pai foi assassinado. Eu já sei. Aqui, ó. Então eu vou botar pra dormir? Vou. E aí, quando o cara vier, eu vou provar que ela é inocente. Porque ele falou que ela matou o pai no ano novo, lembra? Aham. E não é verdade, porque ela não tava lá. Ela só tirou o pai no Natal. Mas aí o cara não morreu? O pai dela morreu, mas não foi ela que matou. E o policial acha que foi ela. Tá, vamos ver. Ela tem que dormir. Ah, Mimi. Beleza. Falar sobre o policial, perguntar sobre o passado dela. Será que você sabe o que ela escondeu na minha instalação? Não vale a pena. Remédios para dormir podem se tornar vilões. Pode estar relacionado à perda de memória. Não tô lembrado, não. Tá lembrado, não. Não, nunca nem vi. Eu não sei o que dizer isso, mas, olha, eu vivo os mesmos minutos, mais, 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 mais. O que? Olha, olha, eu sei como o pai morreu. Eu não sei o que você acha. Boa. 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 Ah, garoto. Eu não sei. Você me disse no passado. Eu... O que? Olha, eu estou de lado. Oh, Deus. Eu não sei como eu te dizer. Meu Deus. O que é isso? Ah, não, cara. Calma, vai dar certo. Vai dar certo. Vai, Mimi. Dormi na sala. Ih, puta merda. Você ficou conversando com ela, não teve tempo de ir para o quarto. Putz grila. Eu não consigo levar ela para o quarto. Dormi de olho aberto. Meu Deus, ela morreu. O uso indiscriminado da benzodiazepina é mais perigoso do que usar drogas como a cocaína e a heroína. Mudou tudo, hein? Mudou, mudou, cara. Nossa, ele vai vir a molhar no chão. Agora vamos ver o que vai acontecer. Se ele entrar no quarto, ele toma um choque e apaga. Isso. Vamos torcer para que isso aconteça. Fui direto nela. Ih, caraca. Vai no quarto, vai no quarto. Vai no banheiro. Ligou a luz. Padrão. Ninguém vai no quarto agora. Isso aí. No quarto. Você não vai olhar o armário dentro do quarto. Que beleza. Exato. Tá aí, otário. Otário. Hello? One. Two. Eu não apaguei a luz. Filha da mãe. Fala com ela. Então, ela tem que dormir, cara. Por quê? Porque agora a gente tem informação para confrontar e melhora, é isso. Ah, verdade. Thirsty? Uh, you rubbed my mind. É, louco temporal. Pode dormir, porque eu vou deixar a porta aberta. Isso, vai para o armário. Beleza. Now we wait. Tudo vai dar certo. É verdade. O relógio é o relógio do pai dela. É esse o relógio. Será que esse relógio é importante porque ele faz você ficar preso no louco temporal? Ah, puta merda. O cara entrou direto, ó. Alguém de casa? É. A gente nos ama. Olá, polícia. Vem agora. Vai lá, garoto bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele toma um choque antes de tomar o choque. Se virou. Tá, e agora o que tu vai fazer? Tu vai dar aquela facadinha? Não, calma. Primeiro eu vou... Porque senão ele vai levantar. Primeiro eu vou pegar as coisas dele. É isso que eu vou fazer. Pegar, pegar o meu herói, por aí. Sei lá. Aí eu vou prender ele. Aí é melhor dar a facadinha, né? Porque... Calma, deixa ele acordar. Deixa ele acordar e fala com ele para ver o que que aparece antes de dar a facada. Aí, acordou. Escute. É... Ela é inocente. Isso é nuvo. Olha, ela não matou ela. Ela não estava lá. Você é f*** morro, mano. Não, eu estou sério. Prove. Aí, a foto. Solta ele. Não, não. Olha a foto. De novo, com isso? Minha esposa é inocente. Ela tomou isso. Calma a f***. Me deixe agora. Afinal, o cara não vai acreditar. Toma certo. Quer dizer, às vezes não. Solta, solta... Ah, não. O quê? O quê? Ele vai te matar. Ele vai levantar. Se eu vou dar uma facada, eu solta ele. Sei lá. Eu vou dar uma facada. Eu não vou soltar ele. Ah, para a foto direita fechada. Vai, solta aí. Não, não. Vou soltar ele. Não vai soltar ele? Se eu for soltar ele, ele vai me matar, cara. Tá bom. Então, eu vou dar uma facada. Então, acho que ele vai fazer o quê? Eu estou mostrando a foto e ele não está acreditando. Tá bom. Então, eu vou dar uma facada aí. Facadinha. Facadinha. O quê que aconteceu? Não, não. O que você fez? Não. O que você fez? 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 Pô, cara, de novo, caralho. Pô, cara. Não, não. Pô, cara. Pô, cara. Pergunta para a filha dele. É, porque tinha um negócio de celular. Queria que ele estivesse aqui comigo. Câncer é um saco. Nossa. Pô, cara. Pô, cara. A orientação dos médicos é usar medicação para dormir só em casos extremos. Há outras possibilidades para ativar o sono.